Aqui nós temos a apostila do curso de desenho, que essa apostila faz parte de um treinamento que foi dado por mim na época que eu era professor em aula particular e presencial. E aí eu fiz essa apostila e ela está aqui agora para você fazer o download e estudar para você melhorar os seus desenhos. Eu trago aqui as informações básicas sobre como você deve abordar o seu desenho para que você possa tirar o máximo proveito e dessa forma aplicar todos os conceitos necessários, luz, sombra, tudo mais para ficar perfeito o seu desenho. Traz aqui sobre os materiais de desenho, o lápis, os tipos de lápis, como você deve apontar o seu lápis. Também a forma de você preparar ali a ponta do lápis para ficar ótimo para fazer uma mancha bem uniforme. O papel que você vai usar, eu trago dois tipos, o Canson e também o Fabriano aqui, falando um pouco sobre eles, sobre a gramatura do papel, borrachas que você pode precisar para que serve esse tipo de borracha. e também o esfuminho, como fazer a limpeza do esfuminho, como você escolher. E depois eu entro a questão da arte de ver, porque ver é muito importante para que você possa tirar o seu desenho da imagem de referência e passar para o seu papel. E trago alguns conceitos aqui sobre a questão da arte de ver, que a nossa visão às vezes nos engana. Exemplo aqui, que você acha que esse menininho é menor do que a menina, mas porque temos a perspectiva. Mas quando a gente olha de novo, percebe que são exatamente iguais os tamanhos deles. Então, esses são os truques que enganam nossos olhos. Legal para você ver. A parte dois aqui também traz a questão de você ver a atmosfera, né? Ver como a composição, quando você for colocar o lugar de cada coisa, né? Então, você quando vai trabalhar tem que saber. Pega uma folha de papel, tamanho A4, tamanho A2, ou tamanho A1, mas você vai botar seu desenho A1, né? Você vai encher a folha, você não vai encher, como é que você vai trabalhar? E aqui ele fala um pouco sobre isso, sobre a composição, as leis baseadas na questão da fotografia, né? A lei dos textos, tudo isso deixa o seu desenho muito mais interessante. A técnica de aplinhação traz um conceito aqui já bem difundido, mas é bom você ter mais conhecimento. Conhecimento sempre é bom sobre a técnica do quadriculado, como é que dura e fazia. E traz uma pequena demonstração aqui, para que você possa estudar aí e já ir aplicando para aprender. Um outro, traz também aqui uma ferramenta, se você tiver acesso aí, que quiser comprar. É o pantógrafo, que é usado também para fazer ampliação. Você pode baixar aí o livro. Essa postura é gratuita, então você pode baixar aí e ver tudo direitinho, certo? Espaço negativo, que é quando você realmente começa a fazer desenho a olho, a observação. É importante você ter esse conceito. Também é legal você dar uma estudada. Aqui, por exemplo, um desenho bem famoso, vamos chamar assim, né? Que é o vaso-rosto, né? Dependendo de onde você olha, se olhar para o negativo, você vê o rosto. Mas se olhar para o positivo, você vê o vaso, né? Esse é um conceito bem legal. Aqui a questão da silhueta. Silhueta. E alguns exercícios aqui, certo? Composição, tal. Bom, eu não vou falar tudo sobre esse livro, porque eu quero que você clique aqui embaixo, faça o download e estude, tá? E, claro, se você tiver alguma dúvida e achar que não dá para aprender sozinho, lembrando que nós temos um curso, o Segredo do Desenho Realista, e o link também está aqui embaixo e tem um vídeo que você pode assistir. E dessa forma, se você achar que é para você, você pode fazer a sua inscrição e vir estudar com a gente, tá bom? E eu vou colocar aqui também, aqui no card, vários outros livros, tá? Para que você também possa fazer o download e, assim, estudar mais, além dessa postilha. Valeu? Eu sou o Carlos Amacena e esse é o nosso canal. Curte, compartilha e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!